Começando mais um vídeo de Sancti Awakening, nesse vídeo a gente vai conferir as notas de atualização, algumas novidades que já vai vir direto do servidor chinês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e bora! Chegando aqui na nossa atualização, teremos aí o banner da Seraphina, como foi vazado semana passada pelo Gabatron e as imagens, tá certo? Então, tudo certinho, uma semana pra pegar a Seraphina, uma personagem quebradíssima aí no game, tá certo? E com certeza vale muito a pena correr atrás dela, sabendo que possivelmente o Aphrodite Divino será o próximo banner também, ok? Lembrando também, ela não terá treinamento, já que a retorno não é a estreia dela aqui no servidor. Skin Flip, teremos aí a skin do Albafka, né? A skin repetida, né? Frost e não sei o que, se não me engano, é do Albafka. Essa daqui é uma skin muito bonita, dicas de passagem, né? Eu gostaria de ter ela, mas é Skin Flip, então, né? Se pros Play to Win tá difícil pegar essa skin, pros Play to Play tá mais foda ainda. Segredo de Pami, né? Eu ainda não tenho expectativa que chegará o Shura Sapuri no Segredo de Pami, mas se chegar, ótimo. Se não chegar, vai vir aí, possivelmente, o Death Toe, né? Que estará lá no Segredo de Pami, que tava vindo o Milo, né? Teremos o julgamento de baú, e será o reset da aprovação de caçada. Então, faça toda essa aprovação de caçada hoje, né? Todos os eventos, terça-feira, que Stoppedanks tenta fazer hoje aí. Teremos, então, o Peixe de Pano Divino, então, o nosso Aphrodite Divino, que chegou aqui, né? Sem skin no game. Ele estará amanhã, então, no servidor, ó, no servidor, nos duelos sagrados, pra quem tá muito hypado com ele, poder brincar. E a experiência que eu posso passar pra vocês, que realmente, ele tá muito da hora nos duelos sagrados e nos duelos galácticos, como vocês já sabem, ele tá muito AP também, né? Eu já tenho um vídeo aí dele nos duelos galácticos, dois vídeos aqui pra falar a verdade, ele com Big Sangramento, e outra com ele sem Big Sangramento, se vocês quiserem ver e não viram ainda, vou deixar nos cards, ok? Continuando aqui, nós teremos um novo Cosmo, Espírito Foundry. Esse Cosmo é um novo Cosmo Vermelho, né? Vamos ver ele aqui. Ele vai dar ataque cósmico e perfuração de defesa cósmica, né? Esse daqui, deixa eu ver se é o mesmo símbolo do Cântico, é o mesmo símbolo do Cântico. Só que aí teremos que fazer comparações, né? Pra saber qual que vai ser melhor, o Cântico ou ele, né? Porque ele também vai dar aqui, PV, né? Se não me engano, ele tá os mesmos códigos aqui embaixo, né? Tá aqui também. Mas assim, vai ser mais um Cosmo, que nós teremos a possibilidade de tentar encontrar mais o Dual Speed, mais um ataque cósmico percentual, né? Para atacantes cósmico, e é isso. A diferença, normalmente, não é tão gritante de um Cosmo para o outro, né? Mas quem tem, assim, talvez esse seja um pouquinho melhor para quem é totalmente focado em dano, tá certo? Mas isso é só base o Cântico por ter mais tempo, então ainda vai demorar a vingar o novo Cosmo, né? Para fechar ele com Dual Speed, essas coisas, os sub-atributos meta, mas é esse aí que vai entrar, provavelmente, né? Disponível somente lá no mercado, né? E talvez possa aparecer na bênção da reencarnação, né? Daquela máquina de criar Cosmo da Katia. Na próxima vez que o evento aparecer, talvez ele possa estar lá. Aí sim, será interessante, principalmente para os Free to Play, que tem suas pedrinhas guardadas, de preferência, pelo menos, 50, né? Que elas estão aqui com 50 pedras para garantir um Dual Speed, para pegar algumas cópias, né? Desse Cosmo aqui, SS, tá certo? Continuando, nós teremos aí também o PvP Mili, a sua segunda semana, ok? E o novo capítulo da história do Santo Shun. Como assim, hein? Novo capítulo? Teremos um novo modo de história? Não, teremos uma nova lenda de Cavaleiros, tá, galera? Então, depois do Minus, teremos o Shun e terá aí para frente o Araashi, que então dará para pegar mais algumas recompensas, mais alguns fragmentos do Shun, do Mundo dos Mortos aí, para a nossa continha. Então, se vocês quiserem ver o vídeo, eu completando todas as lendas de Cavaleiros, até o Minus, eu vou deixar nos cards, se vocês ainda têm alguma dificuldade de completar algum, o Shun vai chegar aí, talvez eu possa postar o vídeo dele aí em breve, para vocês também, completando. Tenho aí o vídeo já, né, do Aphrodite mitando, ele está mitando muito aqui, ele sem a build de sangramento e com a build de sangramento também, tá certo? Teremos aí o PVP Mili, né? Para quem não viu o meu vídeo, tem aí o vídeo do PVP Mili, para ver como é que foi aí o meu resultado, né? Mas eu já fechei a premiação e não foi falado, né, sobre os buffs que no servidor chinês, aparentemente, vai chegar amanhã no global. A gente vai aguardar ainda todos esses buffs, inclusive o outro buff que até hoje da Tex não chegou, né? Para quem não sabe, a Tex ainda dá uma bonificação aqui para o Poseidon. E infelizmente, aqui ó, vocês podem conferir. Atiraram, né? Acho que ela está só nos duelos sagrados ou é só ela despertada? Deixa eu conferir aqui. Nossa, eu esqueci de fazer o campeonato de Amiel ontem. Vocês fizeram as partidas, né? Pelo menos as três diárias. Não fiz as minhas três diárias. Triste pra caramba. Tá vendo que ela tem muito mais texto, muito mais texto que ela bufa que o Poseidon. Então, estamos no aguardo aí também, né, sobre esse buff da Tex, que até hoje não foi citado, tá certo? E é isso, galera. Esse aí, então, foi a zona de atualização. Infelizmente, fica ainda faltando informações, né? Eles pararam de trazer aqui o... Como é que se diz? Aquele lance do minhas perguntas, minhas respostas. A maioria era... Metade, pelo menos, era inútil. Mas era legal que eles esclareciam algumas coisas pra gente, mas nem isso. Eles estão fazendo mais. Estou sentindo falta também. Eu acho que essa próxima atualização, toda sua vida vai ter atualização mesmo, né? Então, vai ficar parado. Então, a gente corre o risco de ficar aí alguns minutos ou horas sem jogar também. E ganharemos 400 diamantes adicionais também. E se sair já algum vazamento e tal, ou trago um novo vídeo, se eu já conseguir já de manhã, eu já trago tudo no vídeo de atualização pra vocês. Beleza? E uma dúvida, galera. Galera, aqui a gente consegue ver os top tier, né? Dos mais utilizados no servidor chinês. No global, existe essa tela? Eu nunca encontrei essa tela aqui no global. E gostaria muito de saber se tem. Se vocês souberem onde encontrar essa tela aqui, deixem aí nos comentários pra eu procurar também, tá certo? Porque aqui a gente consegue ver o ranking dos mais utilizados do servidor. Como vocês podem ver aqui, ó, Afrodite Divino já é o top 5, né? Semana passada ele era o top 4, agora ele tá top 5. Então, queria muito encontrar essa informação aqui no servidor global. Então, deixa aí nos comentários, como que, caso tenha ou não. E esse aqui é o do meu servidor, né? Da minha conta que eu utilizo. Não é do A1, não. Será que número que é 50, 60, alguma coisa aqui, que é o meu servidor, tá certo? Só pra vocês verem aí como é o stop rank. Qualquer coisa, dá um pausa aí que eu tô passando rápido, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí sobre a atualização, se você curtiu ou não. Pode aparecer mais alguns eventos surpresa, né? Porque normalmente está aparecendo que essa atualização tá meio lero lero. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho